Em Campos do Jordão, os preparativos já começaram para mais um feriado prolongado. E a natureza também faz a parte dela. As folhas secas, típicas do outono, tingem de cobre as árvores de capivari. O termômetro marca 21 graus, mas a brisa típica da estação é a prova de que o friozinho já chegou por aqui. Montanhoso, um lugar bonito, um ar puro, né? Muito legal. Acho que atrai muitas pessoas que gostam do frio, né? De curtir o frio, vêm para cá para tomar um chocolate, né? Comer um fundi. Para este casal do Rio de Janeiro, o clima é perfeito para passar a lua de mel. A gente achou tudo bonito, tudo muito lindo, é linda a cidade. Um dos motivos foi buscar assim o frio, né? Aquele friozinho agradável. E as baixas temperaturas vão continuar. Segundo a meteorologia, a mínima poderá chegar a 6 graus no próximo fim de semana. Notícia para a cidade, que com a ajuda do frio, espera receber 120 mil turistas neste feriadão. Nós estamos divulgando bastante as baixas temperaturas, não só na região, mas também em todo o Brasil, né? Estamos fazendo um trabalho forte de divulgação da cidade. E acredito que o fluxo agora neste inverno deve ser em torno de 20% maior do que o ano passado. Além do frio, a crise também aqueceu o turismo em Campos do Jordão. Aproveitando a queda das viagens internacionais, a rede hoteleira da cidade resolveu baixar os preços. E os pacotes para o feriado de 1º de maio estão até 20% mais em conta. Quartos para casal, por exemplo, podem ser encontrados a partir de 700 reais o pacote de 3 dias. Graças às promoções, 90% dos 15 mil leitos da rede hoteleira da cidade já estão reservados. Nós estamos favorecidos pela crise, né? Porque a crise está trazendo um turismo interno maior. Então a gente está sendo favorecido por isso. E Campos do Jordão tem criado alternativas em termos de valores. Nós estamos com promoções dos pacotes, tem 3, você vem 3 diárias, fica 4. Então tem várias opções aí de pacotes promocionais. E esses preços promocionais, eles devem continuar nos próximos feriados também? Principalmente Corpus Christi, que seria o melhor e o mais importante para a cidade? Eu acredito que sim, que continue assim, apesar de que a gente vai ter um aumento, porque é a nossa temporada aqui, nossa alta temporada. Otimismo também neste restaurante. Agora sobram lugares. Mas o gerente não tem dúvidas de que a partir de quinta-feira vai ser difícil encontrar mesa vazia. A gente está aí na expectativa de ser uns 20% a mais do que foi agora no feriado passado.